Bom, eu vou fazer uma série de vídeos aqui no meu canal do YouTube, né? Como eu tô levando ele sempre assim, como eu dizer, na esportiva, né? Não tô fazendo vídeos com frequência, sempre que possível. Então o tema de hoje é locadora. Eu tava pensando nesses dias, eu tô com 35 anos, cara. Estamos em 2018. Muita coisa sobre videogame eu já passei. Então, um pouco das minhas experiências sobre videogame, coisas que eu, em muitos felizes, momentos legais que eu já tive, vou compartilhar alguns vídeos aqui no meu canal do YouTube pra vocês, no Figuritoys Games. Bom, eu tava lembrando de locadora, eu lembro quando eu era criança, cara. E videogame pra mim nunca foi fácil, assim. Eu nunca tive os melhores videogames, assim, na minha infância. E o primeiro contato com videogame foi com o Atari, que era do meu tio, ele deixou pra família. Já falei um vídeo muito tempo atrás sobre isso. Aí eu comecei a jogar, gostava bastante. Eu lembro que eu tava estudando, eu não lembro se eu tava na terceira, quarta série, eu acho que da escolinha, da escola. E eu tava voltando da escola, e perto da escola, os caras fogo, meu, abriram uma locadora de videogame. Eu nem sabia que era isso, cara. E o primeiro videogame que eu tive acesso, assim, fora o Atari que eu joguei, foi o Mega Drive. Me hipnotizou, cara, aquilo ali. Eu nem tinha dinheiro pra jogar, eu entrei, vi um monte de gente sentada nas mesas, nas cadeirinhas, assim. Na televisão, fui no primeiro contato, assim, com o colocador, e os caras tavam jogando o Mega Drive. E tinha o Super Nintendo também, só que naquele dia, primeiro, eu não tinha me interessado no Super Nintendo, mas e sim no Mega Drive. Porque tinha o jogo do Sonic, que eu achei muito legal, e Street Shop Rage. Foi meu primeiro contato, assim, foi com o Mega Drive, foi esse daí. Eu vi. Depois, meu avô mandava eu comprar pão na padaria. Eu lembro, naquela época, os pãozinhos eram 10 centavos cada pão. Hoje, deve ser, sei lá, 10 reais, 1 quilo de pão. Bom, naquela época, era 10 centavos um pãozinho. E ela comprava o pão, e aí, meu avô me dava um dinheirinho a mais. Só que eu, tentando ser esperto, eu pegava, eu mandava eu ir comprar pão, tipo, sei lá, 7 e meia da manhã, pra mim voltar pra escola, entrar às 8. E a locadora abria muito cedo na minha cidade. Eu pegava um pouquinho, eu comprava só 8, em vez de comprar 10 pão, dava 20 centavos lá pro tiozinho, e ele me deixava jogar um pouco. Aí, eu comecei a jogar ali, cara. Comecei a jogar, brincar um pouco de Sonic, e Street of Rage. Então, foi os primeiros jogos que eu joguei. Só que, como toda coisa errada que você faz nessa vida tem uma consequência, chegou um dia que eu estava fazendo isso, jogando meu videogame lá na locadora, só senti um puxão de orelha assim, era meu avô que acabou descobrindo que eu estava fazendo isso, né? Sim, meninos, eu estou aqui com os meninos, sentados aqui do lado, comendo um macarrãozinho aqui, com um capinô doce. Isso, estou aqui com eles. Bom, dá um seguimento no vídeo aqui. Enfim, aí meu avô descobriu que eu estava fazendo isso, eu nunca mais fiz esse tipo de coisa. Aprendi, né? Com um puxão de orelha. Depois eu continuei nas locadoras e tenho outras histórias para estar contando para vocês. Então, meu primeiro contato na locadora foi com o Mega Drive. Depois eu vou contar para vocês qual foi a minha outra experiência com o Super Nintendo, como foi a minha primeira experiência com o Super Nintendo, também foi uma locadora. Vamos lá. Gostou do vídeo? Deixe seu like, seu favorito e comente aí nos comentários. E me siga nas minhas redes sociais, Instagram, Ferreninho82. Grande abraço e até mais. E falou. Vou fazer também uma série de vídeos de alguns jogos que eu tenho aqui em casa e contar umas historinhas também sobre eles também. Beleza? Tchau, tchau.